Para o Calvário Ele foi, nada podia impedir meu Senhor. Foi imenso seu amor, foi tão grande a sua dor, mas Ele ressuscitou, a morte não derrotou meu Senhor. A si mesmo se entregou, por este gesto hoje sou vencedor. Gravos nas mãos, gravos nos pés, Ele tomou minha cruz, meu lugar. Até uma coroa de espinhos usou, pagou o preço por mim. Amém. 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 Te levanto, então, minhas mãos para o céu. Tento tocar tuas feridas, Senhor, e sentir as marcas do amor. Graças te dou, porque livre hoje sou. Gravos nas mãos, gravos nos pés, Ele tomou minha cruz, meu lugar. Até uma coroa de espinhos usou, pagou o preço por mim. Gravos nas mãos, gravos nos pés, Ele tomou minha cruz, meu lugar. Gravos nas mãos, gravos nos pés, Ele tomou minha cruz. Minha cruz, meu lugar. Minha cruz, meu lugar. Até uma coroa de espinhos usou, pagou o preço por mim. Gravos nas mãos, gravos nos pés, Ele tomou minha cruz, meu lugar. Até uma coroa de espinhos usou, pagou o preço por mim. Minha cruz, meu lugar. 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 Legenda Adriana Zanotto